Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Cartola FC galera e esse galera pedem deixar vocês deixa o like de vocês aí galera para ajudar aí no apoio aqui dessa série o que tá difícil demais de eu gravar galera vídeo de do cartola mas eu tô se esforçando e tô trazendo aqui pra vocês deixa o like de vocês aí para ajudar galera então já deixou beleza muito obrigado para o vídeo galera no último vídeo a gente enfia ali 67 pontos aí no último vídeo 67 pontos e 6 quebradinho ali só nosso patrimônio aqui é de 144 aqui de patrimônio a gente vai ver aqui nossa liga como é que tá primeiramente bora ver aqui como é que a gente foi aqui na nossa liga daqui a pouco a gente vê ali a nossa escalação aí para a quarta rodada aí do campeonato brasileiro bora ver aqui a gente vem ganhando a gente foi o time o nosso time foi o time da rodada e a gente ficou ali em primeiro colocado aí no ranking da rodada no último aqui de Mateus FC aí é o mais rico da rodada e foi bem também e tem aqui o pior time aí da rodada que foi coque 007 FC é o último colocado aí do ranking galera e aqui ó a gente está aqui atualizada que a gente estava em sexto colocado agora estamos aqui em terceiro colocado aqui com 167 pontos e 63 que é 62 quebradinhos e o primeiro colocado aqui é o ATM Maranhão aqui ó o Alassi aqui está aqui com 187 ali de pontos está indo bem ali está ali na liderança ali para as velhas a gente está aqui em terceiro colocado aqui estão os demais participantes aí da nossa liga aqui ó a galera aí tá tá postando rádio aí ó tem 70 pontos aqui Camila ali é agora bora ver aqui nosso nosso escala né galera para a quarta rodada aí do campeonato aí bora ver aqui a escalação do time ou já escalei aqui galera já para no vídeo não ficar muito grande já com já bota o time aí já para a gente ver como é que vai ficar nosso time ó a situação de escalar vai demorar mais e demora e mais minutos demora mais de subir o vídeo então a própria que ó esse aqui é o nosso time aqui não está nossa nossa planilha aqui da nossa escalação mas bora ver aqui por nome aqui por posição nosso goleiro aqui começamos aqui com o Wilson aí do Curitiba aí tomara que ele faça uma ótima partida aí defendendo aí o Curitiba parece que ele vai jogar contra a equipe do do atletico Goianiense ou a contra o atletico Paranaense parece que é contra o atletico Paranaense e aqui tem Léo Moura aí também eu acho que ele vai fazer uma ótima partida aí também jogando em casa aí com a equipe do Grêmio e aqui eu botei aqui Eduardo aí o Bahia também vinha atravessando uma boa fase botei aqui Pedro Geromeu não jogou no último jogo aí do do esporte do Grêmio aí contra o esporte foi poupado aí vai jogar com o pretinho aí contra o time o próximo adversário dele e aqui eu botei aqui Thiago aqui também esse Thiago aqui só botei ela porque a maioria da galera também sugeriu que a gente colocar dele porque ele vem e eu peço a tanta gente que ele vai jogar bem aqui está a coisa dele ó ele vem na primeira rodagem ele foi bem na segunda cai um pouco e na terceira ele foi mal galera então o significa que nessa terceira vai se esforçar para jogar bem então tomara que ele jogue bem contra a equipe do atletico Goianiense voltei aqui também Gustavo Scarpa galera porque eu só coloquei ele porque a maioria da galera aí colocou ele e ele vem jogando bem demais aí essas duas últimas rodadas primeira rodada ele foi é num não se destacou muito mais na segunda rodada aí ele se destacou bem e na terceira rodada melhorou um pouco mais ali então esse aí ele vai jogar contra a equipe do Vitória ali tomara que jogue bem pode aqui também Ramires aí da equipe do Grêmio voltei o Angel voltei aqui Henrique Dourada que fez uma ótima partida aí na última rodada botei aqui Edgar Júnior eu ia botar aqui agora no lugar de cadê no lugar de aqui eu já até me esqueci aqui mas foi no lugar de Ramires foi de Ramiro que eu ia botar Regis mas parece que ele não tá não vai jogar pelo país então preferi botar aqui Ramiro aqui tá em dúvida ali é melhor então colocar aqui Ramiro ali se ele jogar então última hora eu coloco aí Ramiro no HD e botei aqui também Edgar Júnior que eu mostrei a você botei botei aqui Kleber e botei aqui o técnico aí da equipe do do Curitiba aqui na primeira rodada aí do Brasileirão coloquei ele ele foi bem coloquei ele novamente e tomara que ele fala bem provavelmente eu não posso mudar ele mas é por enquanto ele aí não se sabe ainda no decorrer do jogo aí da rodada aí como é que vai ficar o time então isso aí eu sou o time a mesma coisa esses outros jogadores aí galera é comecinho hoje é quarta-feira aí nunca se sabe se algum jogador vai se machucar aí nessa reta final do do ali é dessa desse reta final da final de semana aí é ninguém nunca se sabe aí então galera só fiz esse vídeo aí pra mostrar vocês a escalação porque nossa semana passada não mostrei vou jogar no 433 aí com três atacantes aqui tomara que dê certo deu certo eu venho fazendo um bom pontuação não veio ela fazer uma pontuação ali de 70 que ainda ponto mas não não chego ali quase chegando aos 70.67 68 a minha média aí então esse é o time que a gente vai jogar aí e vou finalizar o vídeo por aqui então cadê tem alguma coisa pra ver a nossa liga a gente já viu então é isso aí então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um texto a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilhe aí na rede social galera tchau com os seus amigos e até o próximo vídeo fui